Opa, pode sentar aqui? Pode. A internet tá lenta de novo. Se você quiser usar o meu, eu vivo tudo. A ligação, SMS, a internet é 4G, rapidinho. Obrigada. Eu só vou ver uma coisinha aqui, tá? Tranquilo. Não acredito. Esses paparazzis não pedem tempo mesmo, olha aqui. Marina Rúdula Costa tem novo amor e ele também é ruim. E agora, o que vão pensar de mim? De você, você, mas de mim é só coisa boa, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho